E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fran Carlos Araújo e esse aqui é o Coisas do Fran. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os detalhes de tudo que acontece aqui na minha, na sua, na nossa Luar do São João. E como prometido, aliás, como cobrado, como... é como é que eu vou dizer pra vocês? Eu tava devendo sim, tô um tempinho já afastado aqui do YouTube, mas como prometido, vem aí mais um vlog, tá bom? Dessa vez é de toda a preparação, assim, de toda que eu digo alguns detalhes do que eu consegui gravar nessa última semana, tá bom? Então fica ligadinho aí, assiste o vlog, que eu acho que vai ter novidade pra vocês no final, tá bom? Então meu povo, aqui é o nosso croquis, a ideia base pra nosso figurino. Eu parti desses desenhos pra poder confeccionar o figurino que vocês viram aí no resultado final. Então, gente, já peguei minhas coisas, já tô com o meu figurino aqui, meu colete, todo feito na sobra, ó, tudo sobra. Agora eu vou fazer um pequeno ajuste nele, só pra poder dar uma cinturada, minha calça tá aqui. Vou agora pra máquina costurar e montar o protótipo da Flor, que a gente vai usar no nosso figurino. Vocês já viram aí a foto como é que vai ficar. E é isso, como se fosse um fuchico, normal, ó. Entendeu? Franzi, fechei como se fosse um fuchico, aí ficou assim. Porque eu não vou usar no formato de rosa, porque aqui eu vou colocar, tipo, uma dentro da outra. Aí eu vou costurar a outra aqui em cima. E aí ficou desse jeito. Atualização do nosso vlog. Eu tô aqui na cozinha fazendo bom almoço pra galera que tá aqui ensaiando. Vou mostrar pra vocês. Quem tá ensaiando a coreografia da Juliana é, ó, Andressa da Cia. Tá cansada? Já. Tá cansada. A professora ali é babada, ó. Olha a cara dela. A minha não cansa. A minha não cansa. E ali é as avaliadoras, ó. Elas tão jogando aqui. Aliás, faz nada, né? Só tricotando, armaria tricotadeira. Gente, pausa pras atividades aqui. Vamos lá pro Grande Mandiare. Olha! Você tá com fome, hein? Tô com fome, tô com fome. Tá com fome? Tô com fome. Você tá com fome? Você tá com fome? Não, agora calma, calma. Vou mostrar pra vocês aqui. Tu tá com fome, tá? Tu tá com fome? Não, oi, oi. Tu tá com fome, Deusa? Eita, não, para que eu faça tudo. Deixa eu ir pra ensaiar no ensaio da quadrilha. E tá babada essa chuva. E ao mesmo tempo que eu ia finalizando o bordado do meu figurino, eu ia finalizando também a cabeça que a Juliana usou. Essa cabeça que tá causando o RTT nas redes sociais, né? Se é carnaval, se é São João, não importa. O babado é que ficou belíssima. E é isso, né, gente? A gente gosta do efeito, gosta do resultado e tá tudo bem. E aí Música Bom dia, chegamos na quarta-feira da semana da festa de lançamento Eu já estou aqui com meu colete pronto Minha camisa já está pronta Meu chapéu está pronto, figurino e tal Estou quase tudo ok Agora eu vou para o da Juliana O da Juliana teve um grande problema no figurino dela E eu vou ter que remodelar inteiro esse figurino Inteiro Vou mostrar para vocês como é que está Gente, que está assim o figurino da Juliana A costureira não se atentou que esse corpinho aqui É todo feito no paetê Ela fez o que? Usou o paetê todo para fazer essa saia Agora não tem mais paetê para usar no corpo Aí eu estou aqui no dilema Eu vou cortar ele bem aqui no meio Vou colocar uns ilhóis aqui Vou fazer um trançado aqui no meio Vou colocar uns paetê aqui, aqui Umas pedras aqui, umas pedras ali Vai ficar tudo Vai ficar chique Porque o meu está babado já Mas é da minha rainha também, tem que estar à altura Ali a cabeça dela Já está feita também E agora cuidar Aqui nesse corpo Decorem aí esse corpo Como é que ele está Por antes Depois vai ser babado E assim que eu finalizei os ajustes A peça ficou assim, gente Irreconhecível Parece outra coisa Aqui eu já tinha aplicado as flores E já tinha começado a parte do bordado E agora para vocês O bom close desse colete de milhões Isso mesmo, gente Milhões Foram três dias de muito trabalho intenso Em cima dessa peça, tá? Com muito cristal de vidro Muito estraz Muita pedraria boa Para dar esse resultado Gente, nós estamos aqui nos ensaios Aí agora está passando A Polly E o Joel A professora Sharon O Iago está ali Vamos já passar também A Ju está aqui Vamos já passar também Nessa coreografia E a quadrilha está ensaiando ali Na outra quadra Com o Mácio E está babado Gente, é hora da Sharon E do Iago Fazendo o ensaio deles E hoje ainda é quarta-feira, tá? A gente já tem mais um ensaio amanhã Quinta-feira Sexta-feira Sexta-feira A gente já tem mais um ensaio amanhã Som de cada um doido Cheiro Lúminis Iago Pochino Aplausos 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 E aí meu povo quadrilheiro do mundo do São João, estou aqui invadindo sim o blog O blog, olha o blog Coisas do Fran Só para mostrar para vocês aqui que eles estavam aqui experimentando, hoje veio experimentar com tudo, ainda faltam alguns acabamentos que vocês sabem que acabamento é acabamento, mas deixa eu mostrar aqui para vocês Ó Ó Ó Ó Olha Isso Isso Deixa eu mostrar aqui Não, sem mostrar rosto Isso Olha, olha Ela está se achando o que, Juliana? Eu acho muito linda, gente Olha que cintura é essa Viu É uma cirurgia plástica E é isso, depois vocês vão ver completo E aí meu povo Piscou, já é sexta-feira Amanhã acontece a nossa festa de lançamento aqui na quadra E as coisas aqui já estão lançando Tem barraquinha lá no fundo Tem palco lá atrás Já estão montando as coisas E está babado, finalizando as coisas em casa Infelizmente eu não consegui gravar para vocês Porque eu acabei esquecendo por conta da loucura, né? Mas vai dar certo Não vou mostrar Deixa eu ir mais uma semana É babado, tchau Pronto, gente Pronto, gente Arranjo da polio finalizado Ela vai usar esse arranjo Esse cabelo aqui, ó Quem fez esse design foi a Welta Arrasou Acabei só botando os cristais E é isso Amanhã Amanhã vai ser babado Daqui a pouco vai ser babado Bom dia Chegamos no grande dia da festa de lançamento Estou morto de cansado Com sono A gente foi dormir muito tarde Até finalizando as coisas Já acordamos cedo Que eu tenho que maquiar Hoje O nosso dia está lotado Eu começo a maquiar Agora já é dez horas Já era para não estar maquiando Mas aí eu atrasei a primeira cliente Porque eu precisava descansar um pouquinho Então Eu tenho Atendimento agora Onze Uma e duas horas Aí a gente vai se arrumar Oito horas da noite Eu tenho que estar no estúdio Aliás Cinco horas A gente vai receber fotógrafo aqui em casa Para a gente fazer Make-off Gravar alguns vídeos Se arrumando Oito horas A gente tem estúdio fotográfico Fazer foto Fazer vídeo Fazer story E onze horas A gente tem que estar na festa Né? Então hoje a rotina vai ser bem pesada E chegando na festa A gente se apresenta Faz a apresentação individual Destaques E depois a gente dança com a quadrilha Ainda tem gente que diz Que é fácil ser destaque Que é mole, né? Mas é babado Agora a gente está aqui Estava tirando As películas Daqui do Vamos detalizar a Juliana Enquanto isso Estou de saída Resolvi um B.O.B. ali Tchau Meu povo já maquiai a primeira Tá bom? Agora falta só a Juliana e Cheryl E o Mickey ficou assim E lá no fundo Olha quem está ali Que veio fazer companhia hoje O coreógrafo delas E está babado E está babado A Marcia Garcia E o produtor dela A Leirival Garcia A Marcia A Marcia Então vamos lá gente Bora lá ser motorista Que a gente já está atrasado Então meu povo Já chegamos aqui no estúdio fotográfico Que a gente já está fazendo todas as fotos Estou arrumando a Juliana A Andressa já está ali ó Já começou as fotos dela Agora está se calçando para fazer o restante Aqui os nossos profissionais Thiago Tanandro Que a gente já está aqui gente Nos corres Nos perrengues Entendeu? Está no perrengue? Claro que está né? Um quadrilleiro Um quadrilleiro sem perrengue Não é quadrilleiro Um quadrilleiro sem perrengue Não é quadrilleiro Que graça aquilo ali Gente ali é uma leg Ela está fazendo uma leia Cheryl é perrengueira Ali é perrengueira É isso aí Cheryl O que é isso aí que está fazendo mulher? Mulher Mulher Que é um novo melhão Ah Que é uma mais no rosto Uma leve que virou Que vai Que vai Que vai Deu certo Deu certo Eu estou te gravando pro vlog Aí tu vai lá e tu curte Tá? O cara dela E cadê o peito? Me mostra o peitão Oh O outro aqui vai se vestir agora Você vai sozinho primeiro né? Isso Hora da Juliana Fazer a foto dela E eu já estou pronto também Fazer a foto Fazer a foto Vai 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 Agradecer a vocês Mais esse ano que está aqui com a gente né? E assim Esse ano eu resolvi fazer algumas coisas diferentes E esse momento aqui que a gente está tendo Já é algo que a gente nunca teve na Lado de São João desde a nossa existência né? A gente se coroa da Lado de São João Chegamos aqui já no local do nosso evento Aqui na quadra de instauros da Lado de São João E a gente está aqui preso dentro da van Esperando o momento certo pra gente poder descer e ir lá abalar, né? E é babado porque assim, estamos todos ansiosos a vontade de cagar maior do mundo entendeu? Mas a gente tá aqui, na cara e na coragem, coragem mesmo e vamos lá, já estamos com mais de 10 minutos aqui na van esperando o pessoal vão buscar a gente porque querem fazer uma surpresa, não sei pra que é essa surpresa mas enfim, vamos vamos entrar na brincadeira também de fazer a surpresa ninguém da quadrilha viu a gente ainda, o pessoal da quadrilha chegou aqui, era 7 horas da noite, e a gente tava lá no estúdio fazendo fotos e agora estamos aqui vamos aguardar os próximos capítulos escovar os dentes antes da apresentação entendeu? e ela tá aqui só no ponto, já escovando o dente dela pra poder entrar sem boquinha quente, né? importante você acha que eu vou ter o dente? não, eu tô com chiclete tá, tá com chiclete e tu, mas escova o teu dente? sim talvez eu nem consiga mais pegar no celular porque quando virem chamar a ansiedade vai bater aí eu acho que eu não vou nem lembrar mas caso eu não consiga o vídeo da apresentação vai ficar aqui agora o casal de majestade sim, 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 sim de africa marubaca, ebendu ebendu tomado mario que bairr 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 que 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 Maria do fogo, Maria bonita, Maria das flores, Maria finina, Maria dos santos, Maria da esquina, Maria de paz, Maria de briga. Maria de paz. O que é o Senhor que faz o Senhor? Com ações e com ações E o passado em vez de estar no ano Ficado para o Brasil E o Senhor é nosso Copa Anato O Senhor é meu Os gols. Chega. Chega. Chega pela marça. E com corros E com corros Música 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 Música